Olha, um morador do Jardim Eldorado, aliás, uma moradora do Jardim Eldorado, quase foi vítima, sabe daquele golpe do WhatsApp, que o estelionatário se passa por um filho da vítima e tudo mais? Pois é, só que ela se ligou e evitou de perder, tomar um prejuízo aí de R$ 1.600,00. Veja na matéria. No início deste mês, a Débora estava em casa com o marido quando recebeu a mensagem que dizia o seguinte Oi mãe, adiciona meu novo contato, vou deixar o outro só para a ligação. Aqui a pedagoga acabou cometendo um erro comum nestes casos. No impulso, achando que se tratava mesmo do filho, o chamou pelo nome. Porque assim, meus filhos sempre trocam de números, né? Eles têm um número, aí com o tempo eles perdem, não colocam crédito e perdem. E sempre eles trocam de número. Na hora eu até pensei, meu marido estava do lado, a gente estava no carro, falei assim, olha, ele trocou de número de novo, né? O que eu vou colocar? Falei o nome dele, novo de novo, né? Porque já está novo lá o número dele. De tanto que ele troca. Mas atento no restante da conversa, a Débora começou a desconfiar. A história inventada pelo bandido, que se passava pelo filho dela, foi a seguinte. De que um amigo havia enviado um dinheiro para ele e que o Pix estava fora do ar. E por isso não estava conseguindo sacar o valor. A pedagoga, então, pergunta o valor. A resposta vem rápida. R$ 1.600,00. Débora se assusta e argumenta que não consegue transferir o valor. O bandido insiste e pergunta qual o limite. Aqui a certeza de que se tratava de um golpe já estava presente. A conversa fiada do criminoso continua. Mas ela, o Pix, está fora do ar. Aí não tem como transferir. Agora só às 17 horas. Mas o rapaz precisa do dinheiro agora. Quando ele pediu aquela quantia alta, R$ 1.600,00. Isso assim, do nada. Um colega precisando, né? Um colega precisando aqui no trabalho, está precisando desse dinheiro. Manda para mim. Aí quando eu falei que eu não tinha o dinheiro, né? Falei que ia passar lá, né? Ele falou assim, não, agora. Manda o Pix agora. Tipo uma ordem, né? Agora. A partir daqui, o casal fez algo primordial para não ser vítima. Começou a questionar. Primeiro dizendo que preferia entregar o dinheiro em mãos. Depois perguntando o nome da empresa que o filho trabalhava. E por último, eles fizeram uma ligação de vídeo para o número que seria do filho. Mas que na verdade era de um estelionatário. Aí eu falei assim, qual é o nome da empresa que você trabalha mesmo? E eu esqueci. Foi que ele falou um nome nada a ver, né? Tinha nada a ver com a empresa do meu filho. Meu marido falou assim, vou fazer uma chamada de vídeo. Fez a chamada de vídeo. Eu não quis atender, desligou. Aí me doutou no trabalho, né? Quer dizer que não podia atender. Meu chefe está aqui perto. Ele mandou o áudio, né? Entendi. Foi quando ele mandou, falou que já estava preso. A moradora do Jardim Eldorado já está ficando calejada com esse tipo de situação. Essa não foi a primeira vez que tentaram aplicar um golpe nela por telefone. Novamente, ah, esse é o seu primo, né? Aí você já vai pensando. Acho que é automático. Você coloca alguém na sua mente, né? Quando você é o primo, estou aqui, falei assim, ah, é o do meu tio lá. Falei lá o nome. Ah, é isso. Aí ele foi falando, eu estou indo para a sua casa. Eu falei assim, né? A minha casa. Só que o carro furou o pneu no caminho. Me manda um dinheiro aí para me consertar, né? Só que aí eu falei para ele, não, eu passo o nome, né? Do mecânico, o número. Eu acho que era um golpe assim, que eles já estavam combinados, né? Ou você vai ser o... Ah, não tem um do lado do outro, né? Você já vai ser o mecânico. Aí eu liguei, né, para conferir. Ele falou, não, tem que mandar o dinheiro. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro, não. Então, aí acabou assim. Muito bonito. É. Eu posso estar mandando dinheiro, né? De repente, um primo do nada querendo dinheiro. Em dezembro do ano passado, Três Lagoas registrou pelo menos três tentativas de crimes virtuais por dia. E por ser uma modalidade relativamente segura para os bandidos, é um dos crimes que mais tem crescido em todo o país. Eu coloquei no Facebook, né, que eu passei por isso agora, para que outras pessoas não caiam, né? Eu coloquei até o número da pessoa que me ligou, que tinha um número, para alertar para as outras pessoas não caem, porque muitas pessoas caem, principalmente idosos, né? Fala que é o filho, está precisando de dinheiro, outra coisa assim, e eles acabam caindo, né? E para que isso não aconteça mais, aí esse dia eu estava assistindo, né, meu marido estava assistindo, eu peguei o número lá na hora, falei assim, ah, vou mandar. Aí eu mandei para vocês e mandei também um e-mail. Vale o alerta, né? É, falei assim, ah, de repente serve de alerta para outras pessoas não caírem nesse golpe, porque acho que ultimamente acontece muito, né?